Olá, meus amores, boa noite! Estamos ao vivo e a cores de cara lavada, um batonzinho. Gente, quem viu a Dijavã Lima, fake news na Jovem Pan, já dou um bloco. Cadê? Tá aqui. Banir o usuário e excluir? Fake news. É muita gente idiota. Vamos lá, meus amores. Eu estou com uns assuntinhos aqui, mas eu estou vendo que vocês estão muito oriçados e cheios de perguntas. Ah, e cheios de coisas e diz que me disse. Ei, mas vocês, olha, é um mundo de desinformação. Misericórdia. Então, vamos lá. Então, vamos lá, meus amores. Vocês acham que vocês só querem ver, né? O que vocês estão afim de ver. Eu não sei qual é o problema de vocês. É uma empatia seletiva. É um... É um... Os valores todos trocados. Todos fora do lugar. Entendeu? Então, vamos lá. O que vocês estão aí falando? O que vocês estão aí falando? Um falando fake news, outros... O que houve hoje na Jovem Pão? O que houve hoje é que eu dormi até meio dia, amor. Do jeito que eu prometi. Dormi até meio dia. Foi lindo, maravilhoso. Descansei. Estava precisando. Hoje fui no osteopata. A coluna está doendo bem menos. Então, vamos lá. Vamos esclarecer isso aqui. E eu quero, por gentileza, que vocês peguem essa conversa de agora e enviem, recortem, joguem suas redes, explanem, façam o que vocês quiserem, tá? Pra vocês entenderem o que aconteceu. Que dia foi? Anteontem? Sexta-feira? Sim, sexta-feira. Muito bem. O Tutinha me chamou pra uma conversa lá atrás, início de março, que foi o seguinte. Antônia. O Tutinha e a Mariana Ferreira, que é o braço direito do Tutinha, é a mulher que leva a Jovem Pan nas costas, minha amiga maravilhosa, talentosíssima, que já veio de Record, já veio de CNN, já veio de outras TVs. A Mariana, que me convenceu a fazer o talk show, porque o Tutinha não estava conseguindo me convencer, a Mariana me convenceu a criar o talk show, que estava uma maravilha, indo num crescente maravilhoso, mas eu me candidatei, saí, quando voltei, a Jovem Pan estava com problemas e tal, essa história todos vocês conhecem. Muito bem. Em março, no início do março do ano passado, o Tutinha me chamou pra uma conversa e falou assim, Antônia, eu adoro o Morning Show. Morning Show é meu xodózinho. E o programa tá ruim demais. O programa tá dando traço. Vem fazer o Morning Show com a gente. Aliás, eu sou chamada pra fazer o Morning Show desde que o Edgar apresentava o Morning Show. Mas eu não consigo acordar cedo. É ruim pra mim. A minha cabeça não funciona, eu não consigo dormir cedo, a minha cabeça trabalha muito bem à noite. Então, eu durmo tarde e acordar muito cedo não é legal. Mas tudo bem. Experimentei, porque eu sou aquela que veste a camisa de quem veste a minha camisa. E o Tutinha sempre foi esse. A Jovem Pan sempre foi essa. O canal primeiro foi pro... O Tutinha me pediu pra levar o canal pro Panflix, né? Pro guarda-chuva da Panflix no YouTube, quando ainda não era TV. Foi, não deu muito certo. Eu falei, Tutinha, clarei o seu telefone a isso ali, porque acho que deve ser do seu telefone. A minha luz tá ótima. Eu falei, Tutinha, devolvo o canal, porque não tá rolando no streaming, na plataforma de vocês. Tudo bem, Antônia, devolveu, porque a minha conversa com o Tutu é assim. Muito bem. Aí agora, Mariana e Tutinha me convenceram a voltar a ir pro Morning Show pra dar uma reforçada no time, pra melhorar a audiência. Muito bem. E aí eu falei, tudo bem, eu volto. Mas e o meu programa? Porque eu quero fazer entretenimento, não quero ficar falando de política, eu tô de saco cheio dessa gente, eu quero que todo mundo se foda, sabe? Me botaram uma peste de bolsominho, de bolsonarista. Eu votei sim no Bolsonaro, porque eu não queria o Lula de novo no poder. E tanta gente, tanta gente fez a mesma coisa que eu, mas isso não quer dizer que eu seja bolsominho. Eu não sou saudada de ninguém. Já falei isso aqui mil vezes. Ok. Foi pro Morning Show com o título de comentarista. Agora vocês veem. Remoto, porque eu falei, eu não vou morar em São Paulo, eu não tenho condição de trazer todo mundo pra cá, o programa é de segunda a sexta. Ele falou, fica lá, que aí vou pensar o que eu faço pro Morning, né? Até dar uma arrumadinha naquilo ali e eu te devolvo o teu programa. Até quando? E dá até junho, julho. Ok. A coisa não aconteceu e eu fui ficando, fui ficando. Mas desde o primeiro dia que eu entrei no Morning, eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com o Paulo Matias e com o Felipe Campos. Eu já sabia disso. E olha, não tem nada, não é pessoal. Eu gosto dos meninos, a gente se diverte juntos, mas é profissional mesmo. Não gosto da forma como o Felipe trabalha. Nunca apresentaria um programa de fofoca na minha vida. Não gosto. Não gosto. Toda mulher que me segue sabe disso, tá? E o Paulo Matias é aquela pessoa que ele não tem simpatia nenhuma, né? Ele corta as pessoas, né? Hoje me mandaram aqui no Instagram um corte do... O Zé Maria tava comentando. O Zé Maria, gente. Olha o tamanho do Zé Maria. Tava comentando alguma coisa e o Paulo, muito bem, deixou o Zé falando sozinho e saiu. Então o Paulo faz essas coisas. Isso quando os dois não me interrompem. Na sexta-feira, e eu já vinha reclamando dessa interrupção toda hora. Na sexta-feira, o Felipe virou pra mim e falou assim, porque ele discordou da história da Larissa Manoel. Ele falou, ah, fica quietinho aí. Só que ele se tocou, que ele fez bobagem. Me chamou aqui no particular e falou, poxa, você me perdoa? Foi muito ruim o que eu fiz, assim. Não queria, eu tentei fazer uma brincadeira e mas não deu certo. Eu falei, imagina, Felipe. O Paulo Matias também falou, tia, calma, vai dar tudo certo, não sei o que, não, não, não. Mas hoje eu descobri que contrataram até assessoria de imprensa, pra imprensa fazer aquilo comigo. Porque todo dia é um trabalho feito pra a imprensa me colocar contra a opinião pública. Então essa história de fake news simplesmente não existe. É só assistir o programa. Estávamos falando desse negócio de joias, de compra joia pra cá, vende pra lá, pega Rolex de volta, essa bacharia toda. E aí eu fiz uma pergunta. Qual que dá em Chico tem que dar em Francisco? Porque o Lula anunciou que pegou vários containers de presentes. Estão cobrando isso também? Porque se Bolsonaro pegou, tem que dar conta. Mas se Lula pegou, também tem que dar conta. E aí? As coisas não estão acontecendo dessa forma. Só um lado está sendo punido por tudo. Os dois lados têm que ser punidos. Isso que eu não quis, relativizar o problema de um, apontando do outro. De forma alguma, acho que os dois têm que se lascar mesmo se fizeram merda. Se fizeram, não. Um está tentando provar que fez. O outro já é mais do que provado. Mas, ok. Aí o Paulo Matias... Você está nessa ainda, Totonha? Ele já prestou conta. Prestou pra você? Você estava do lado? Você trabalha na cantabilidade dele? Você está nessa ainda? Te toca, te manca, rapaz. As pessoas vão aqui falar as coisas com riqueza de sabedoria, né? Enfatizando a verdade. Vocês não sabem da verdade? Vocês não sabem de nada? Vocês não sabem da missão terço? Vocês são massa de manobra? Bom... Eu fiz essa pergunta aí, o Paulo Matias veio fazendo o que esse rapaz está fazendo aqui agora. Veio fazendo o contador do Lula. A partir de uma matéria na CNN, que o Lula prestou conta de tudo e que pagou o que não conseguiu devolver. Se pagou o que não conseguiu devolver, logo não era correto ter ficado, né? Porque se pagou é porque não era o dele. A gente não paga pelo que é donço. A gente paga por algo que a gente pegou e agora ou paga ou devolve. Correto? Muito bem. E, de novo, isso não é sobre homens. Isso é sobre situações. Se me botarem pra ser comentarista e alguém me pergunta o que você acha, eu não vou falar, olha, o bolo de laranja da palmeirinha quando ela era viva é uma delícia. Não. Não. Muito bem. Mas para dizer que, voltando atrás. Aí ele me corrigiu, tentou lacrar em cima de mim, que foi o que o Paulo fez. E aí soube que contrataram assessoria de imprensa pra fazer essas chamadas contra mim. Antônia planta fake news na... Só que essa gente é burra porque, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Ali, se o programa se fuder todo, se fode. Menos eu. Posso falar? Eu não faço tudo pra estar com a minha cara no quadrado. Eu não vendo a minha alma ao diabo. Esse quadrado aqui é meu. Esse quadrado aqui é meu há 10 anos. Praticamente. Nesse quadrado aqui eu falo o que eu quero. E ninguém vem me corrigir. Ninguém vem me contestar. Porque eu não falo nada baseado em achismo. Tanto é que no fim do dia eu postei o vídeo do qual eu me referia. Eu venho de um lugar, quando se mata a cobra, eu mostro o pau e a cobra morta. Não é dizendo, esse pau aqui matou aquela cobra ali, não. Não. É o pau e a cobra morta. Comigo é preto e um branco. E aí, gente, eu entrei no dia 13 de março. Hoje é o quê? Hoje é terça-feira, 15 de agosto. Nunca mais o Morning Show ouviu falar em traço. Nunca mais. Você está querendo dizer o quê, Antônio? Que você que dá audiência? Não sei. Eu estou querendo dizer que desde o dia 13 de março, nunca mais o Morning Show deu traço. É vice-liderança quase todo dia. Interpretem como quiser. Então, assim, gente, eu estava lá pela Mariana e pelo Tutinha. Aí, hoje eu fiquei pensando. Falei, cara, isso não vai dar certo mesmo. Já passou do prazo que me prometeram, que o Tutinha prometeu devolver o meu programa. Não conseguiu ainda ou não devolveu. Ok, está tudo bem, está tudo certo. Então, é melhor não. Deixa lá os meninos. Eu gosto do Felipe, eu gosto do Paulo, eu gosto do Mano, eu gosto de todo mundo. Só que assim, eu não sou estagiária do MDL. Vai com canto pensar no que foi dito. Porque eu não disse nada de mais, eu não disse nada de errado. Vou fazer 50 anos, sou uma profissional, tenho uma história do caralho. Não devo nada para ninguém. Esse salário não vai mudar em nada na minha vida. E eu vou ter paz. Eu vou dormir até meio dia, até a hora que eu bem entender. Se o Tutinha me ligar e disser, volta para o teu programa, e eu achar que vale a pena, eu volto. Se não disser, não volto, não volto. E foda-se. Vou continuar com a amizade das pessoas que eu gosto. Mas não vou ficar aqui me degladiando todo dia de manhã, passando por essas coisas, sendo desmerecida, sendo desrespeitada. Sabe? Não, não estou aqui para isso. Não estou aqui para isso. Uma coisa é o Zé Maria me cortar. Outra coisa é o Nelson Mota me corrigir. O Nelson Mota não, gente. Como é que é? Esqueci o nome dele. Meu amigo amado vai me matar. Porque eu sempre chamo de Nelson. Esqueci. Outra coisa é um grande jornalista. Outra coisa é uma lei da Nagri me questionar. Outra coisa é um LACOP. Agora, Paulo Matias e Felipe Campos não, né, gente? Por mais que eu goste deles. Não dá. Não estou desmerecendo eles, não. Só não estou afim. Nelson Mota. Roberto Mota, Rosângela. Estou falando de grandes jornalistas, tá? Isso, Sandrinha. Roberto Mota. Agora, não dá. E isso acontece desde o primeiro dia. Aí eu passei o dia pensando. Eu falei, Mari, minha irmã, te amo muito. Gosto muito de você. Gosto do Tutinha. Ah, não quero mais não. Tá? Não quero mais não. Tem gente na casa que faz coisa muito pior. Que extrapola, que passa dos limites. Ninguém nunca falou nada. Cadê, cadê, cadê? São linhas diferentes. Isso, eu ainda vou ajudar na... Cadê? Então, assim, gente. Alguém falou alguma coisa que eu queria comentar, mas já passou. Augusto Nunes. Exatamente. Entendeu? Mas não quero mais não. Não estou mais afim, não. Imagina você acordar, tem que falar desses assuntos chatos e ainda não ser respeitada? Que isso? De jeito nenhum. Então, fica com a amizade dos meninos, que é muito melhor. Como amiga, né? Todo mundo é muito legal. Quando é profissional. Agora, assim, Antônia, não estou defendendo o Lula de dias, mas quem informou que eu devolviu a joia foi o Tribunal de Contas da União. Ah, querida, foi mesmo? Aham. Ok. Eu só fiz uma pergunta. Eu não falei que ele roubou nada. Eu só fiz uma pergunta. Estão cobrando dele? Aí era para o colega falar, sim, Antônia, já cobraram. Dizem que já prestou conta. Aí sim, porque eu não estou defendendo nenhum homem. Eu não estava defendendo o Bolsonaro. Eu não estava defendendo ninguém. Eu não defendo ninguém porque eu não meto a mão no fogo por ninguém. Entendeu? Agora, assim, o que se vê é Ah, a Zoe falou alguma coisa. Ah, aí não gostaram. Bota no canto do pensamento. Ah, o outro cortou a outra. É uma brilha com não sei quem, com não sei quem no ar. O espectador não tem que ligar a televisão de manhã e ver apresentadores brigando, disputando fala, disputando protagonismo. Quando a gente faz um programa sozinho, a gente é protagonista dele. Quando não, há de saber dividir. Há de saber dividir para no final das contas somar. Agora ficar desmerecendo o colega. Estou aqui disputando com ninguém. Eu estou ali somando. Eu estava ali somando com o time. Ganhando muito menos do que eu ganhava no meu talk show para trabalhar de segunda a sexta. De nove da manhã ao meio-dia. Contratar assessoria de empresa para me fuder? Que isso? Que isso, Brasil? Aí já é demais, porra. Aí já é demais. Então é isso. Amo a Tutinha, amo a Mariana, amo todo mundo morne, está tudo certo. Só que eu não vou mais fazer parte disso. Pronto, acabou. Não quero mais. Não quero mais, entendeu? Se eu errasse, algum dia eu errasse com um colega meu e causasse um transtorno desses, eu no mínimo, eu ia vir aqui pedir desculpas. No mínimo. E de novo, isso não é sobre ninguém, tá gente? Isso é sobre mim. Eu vou fazer 50 anos. Eu sou dona do meu nariz. Eu liguei e pedi. Faz um favor. Recinde esse contrato aí pra mim, por favor, que eu não quero mais. Ah, não tá legal. Não tá fazendo bem. E ó, me deu bem com todo mundo. Outro dia a Mariana pediu, ah, vamos fazer fotos com o time, com o elenco pra comemorar. A audiência do programa tá foda. Lá, lá, lá. Tá, vamos, vamos embora. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Mas é o tempo inteiro numa tentativa de diminuir, de desqualificar. São brincadeiras que a gente faz. Mas que eu tô entendendo tudo. Minha faculdade foi na rua, gente. Vocês tão pensando o quê? Entendeu? Então, assim, se não entender o meu tamanho e o que eu carrego comigo, que é audiência, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Dito isso, vamos para o próximo assunto. Você era a alma do programa? Perderam? O que que é? Se eu pudesse chutar o balde naquele meu trabalho talks também, sou desmerecida diariamente. Bom, eu sempre fui de chutar o balde mesmo, mas é de boa. Eu não quero mais mesmo. Só isso. E já vinha falando o tempo. Ai, gente, não. Cadê? Cadê, tutinha? Já tô há muitos meses aí, entendeu? Aí eu sou super humilde, sabe? Me dou bem com todo mundo que tá ali sendo experimentado. Aí, não, essa semana não deu certo, bota o outro. Aí, semana, bota a outra. Aí, semana, bota a outra. E a gente fica vendo ali aquelas pessoas sofrendo na expectativa e tal. Agora. Sou contratada, vejo, observo, tá tudo certo. Agora não mexe com mamãezinha aqui, não. Porque mamacita é dona do próprio nariz. Entendeu? Mamacita se vê... Se mamacita tiver que ir ali pro balcão do supermercado vender, você caixa ou você é a melhor caixa desta caralha. Então, não tem tempo ruim comigo. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, é sobre respeito que eu sempre busquei na minha vida. Então, você me respeita e tá tudo certo. O salário esse mês atrasou, não tem problema, a gente espera, paga aí quando puder. Mas me respeita. Não tô nem ganhando 200 mil pra passar por isso, né? sou mesmo, Renatinha, você me conhece essa, minha irmã. É, não tô aqui pra falar mal de ninguém não, tá, gente? Eu vim aqui falar de mim, tá bom? Eu vim aqui falar de mim. Vocês não vão mais me ver no morning show e foi tipo uma decisão de boaça minha mesmo. Pedi agora, a Mariana lamentou muito, né? Todo mundo lamentou muito. Ah, não, não faz isso. Poxa, que dó. Mas é isso. Ah, tá bom. Olha, gente, eu desde lá atrás, eu não faço o que me faz mal, por que que eu vou fazer agora? Por que que eu vou fazer agora, não é mesmo? Ah, é, porque o mano é um lorde, é educadíssimo, e o mano tá ali no papel, não tá no papel de disputar nada com ninguém. Ah, tá, 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 vamos mais. O que que eu, um beijo, Joana, um beijo, meu amor. Recebeu um milhão do PL ou não? Ai, gente, eu não sei o que que vocês comem. Só pode ser merda, não é possível. Ó, vamos lá. Gente, Antônio vai ter Rodrigo Pimentel, vai, vai, Cândida, vai, vou ligar pro Rodrigo pra gente combinar essa conversa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês viram a entrevista com a Andréa, Sorvetão e o Conrado? Que coisa gostosa. Agora, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sempre falei isso, eu sempre falei isso, que vocês me seguem, vocês sabem. Eu nunca vou trazer um amigo no meu canal pra prejudicar. Nunca. mas, mas, sabe o que ali, eu trouxe eles pra contar histórias engraçadas, né, outras não tão engraçadas, mas histórias que não prejudicam ninguém e principalmente eles, porque o galho quebra sempre do lado mais fraco, mais fraco. Mas eu queria só dizer pra vocês uma coisa, vocês não sabem da missa? Um terço. Como esse meio é cruel, como as pessoas são cruéis, como as pessoas se vendem de forma e iludem vocês, como vocês são facilmente enganados, como vocês se emprenham pelos ouvidos. É impressionante, gente, como é fácil enganar a massa. Como é fácil enganar o povo. Vocês são muito carentes de historinhas. Eu fico impressionada, impressionada. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu não fosse prejudicar os meus amigos, eu teria aberto a caralha da boca e soltado o verbo. Mas eu não vou fazer isso, porque não é sobre mim. É sobre eles. É triste demais. Olha, cada dia que passa, eu fico mais enojada de tudo e de todos. o ser humano deu mais... Não foi pouco errado, não, cara. O ser humano deu muito errado. Para mim, vocês viram essa... essa... eu não tenho palavras. Esse ser sem luz que pegou uma criança recém-nascida e jogou no colo no colo do uniforme dela lá na universidade, lá na maternidade em Itajaí, dançando funk pro TikTok com uma criança recém, criança que acabou de nascer no bolso. No bolso do uniforme de trabalho. Meu Deus do céu! Sabe? Hoje, se fosse meu filho, o meu réu primário já teria ido pro inferno. Porque eu não... Cara, eu ia esganar essa mulher. Como é que pode, cara? como é que pode pegar uma criança recém-nascida, uma profissão que se diz profissional, uma desgraçada que estudou, botar a criança no bolso. Quem não viu isso, gente, tá no meu... no meu... no meu direte, tá? Se eu sou mãe dessa... Puta que me pariu! Olha, eu fiquei... Hoje, isso aí ferrou minha vida. Isso aí ferrou minha vida. Eu falo, gente, não é pra mim. Não dá pra mim. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com esse mundo, com as pessoas? Sabe? Meu réu primário, Daniel, teria ido pro inferno hoje. Você pode apostar. Ah... Vamos aqui, vamos ver o que que tem mais. Gente, o dia que eu precisar pagar assessoria de imprensa pra falar de mim, bem ou mal, sei lá o quê, pra me botar nos tabloides, nos blogs de merda e por aí vai, é porque definitivamente eu perdi total a minha relevância. Pessoa pagar assessoria de imprensa pra causar, véi, mano do céu, é de uma maldade, sabe? É de um desespero pra se manter. Eu, olha, realmente, eu fico com dó, sabia? O que você acha, o João Carlos Silva, olha a pergunta, o João Carlos Silva, o que você acha do ser humano nos tempos atuais? Que amor, gente, olha que perguntinha bonitinha. Querido João Carlos, eu acho que as pessoas no tempo de hoje estão tão legais, cheias de empatia e amor pelo próximo. Obrigada. Vamos aqui. Ah, meu Jesus amado. Gente, tem um comentário aqui do Lula que é o seguinte. Quem anda armado é covarde e tem medo. É uma aspas, tá no bate, declaração do presidente de Iropolem nas redes sociais na segunda-feira. Lula criticou o incentivo ao armamento dado pelo governo do outro presidente, do Bolsonaro. Quem anda armado é covarde e tem medo? Gente, e a galera que tá lá em cima do pipô? Pau, 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 pau! Chamou essa galera também de covarde, será? E medrosos? Não entendi. O que mais? Vamos aqui. Vamos ver o que a gente tem. Daniel Cadiz sentou o martelo em Maíra Card. Ah, não, gente. Eu não vou dar pau para a Maíra Card, não. Chega. Não respeito mulher que entra na casa dos outros e... Enfim. Vocês já sabem. Hum... Tá, 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 tá. É isso, gente. É que eu mandou também aqui. Tudo na Paz. Belo paga Denilso, Denilso dança a musiquinha dele no programa, na Band. E agora os dois estão fazendo campanha juntos e Denilso promete pagar churrasco. Eita, porra! É assim. E vida que segue, bola pra frente aquele mesmo. A calcinha dividida no meio, duas bolas aqui, ó. Bola pra frente, a esmerha. Vamos faturar juntos. Pra quê, né? Ficar brigando. Entendeu? Vocês sabiam que a gente já está... Eu e o Felipe Neto fomos contratados para a campanha do Dia dos Namorados no ano que vem? Com beijo na boca e tudo. Cachê milionário. Sabe quando? Nunca! Vamos aqui. Apago tudo. Não quero saber. Notícia besta. Não vou dar. Não quero falar. Tô fora. Não me interessa. E que se foda. É isso. 45 itens apagados. Foda-se. Não quero falar de mais nada. Ó, meus amores. É isso, tá? Campanha tocando. Kátia chegou. Vai rolar aquela drenagenzinha agora. Beijo. Amo vocês. Amanhã estarei aqui de volta. Amanhã estarei aqui de volta. Deixa eu bloquear este espírito sem luz que tá aqui. Cadê, menino? Mas é literalmente um espírito sem luz porque ele some assim. Ele fala os negócios e some. Aí eu quero bloquear e já entrou outra pessoa. Entendeu os pais? Que diabo é isso? Saravá, Mangalô, Pé de 4, 3, vem lá pro inferno. Ah, cadê aqui? Entrou mais uma bichinha. Uma bicha. Beijo, Wilson. É isso, meus amores. Beijo. Amo vocês. Amanhã aqui, às 21 horas, com uma bela de uma entrevista, tá? E vocês gostaram tanto daquele formato lá que agora eu vou voltar a fazer presencial lá naquele estúdio do meu amigo, do Beto, no GR Estúdio, que é maravilhoso. Sabia que é o mesmo lugar que grava o Papagaio Falante? Aquele estúdio do meu amigo que eu gravei lá com o André e com o Ná. Beijo. Fui. Tchau. Beijo, Renatinha. Obrigada. Musa eterna da minha vida. Tchau. Tchau.